Oi, gente! Vim aqui mostrar para vocês que, finalmente, a coleção de Dia das Mães ficou pronta. Chama-se Belle Mamã. E é um remake de uma coleção que eu tinha. E está muito legal. São 16 papéis decorados. São 88 elementos em PNG. Tem muita coisa linda. Muita. Vou fazer um videozinho aqui para vocês verem. E está indo tudo para a lojinha. Já, já. Tá bom? Eu não sumi, não. Eu estava só trabalhando muito. Então, fica com o vídeo que vocês vão gostar. E está indo para a lojinha. 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 E está indo para a lojinha.